E por que você tá aqui? Tá aqui pra prazer, sofrência ou... Não, eu sou atriz. Pronto, vão refilmar a Barbie. Oi, eu sou a Kate. Acabei de voltar pra cidade e tô pronta pra atuar. Preparou alguma coisa? Eu tenho uma coisa aqui. É... Kate Kim é a nova vencedora da loteria. Boa caçada, Los Angeles. Eu não peguei o papel. Não precisa desse olhar mortal. Ela é o meu prêmio. O que que tá acontecendo? Uber pra Kate? Foi tão legal quanto eu achei. Eita! O que que tá rolando? Kate, você ganhou na loteria. Qualquer um com bilhete perdedor que te matar antes do pôr do sol fica com a grana. Legalmente. Isso é assassinato. Ué, na Califórnia não. É só uma chance de chegar no topo. Ah, vem, vem. Ah, vem sim. Até eu senti. Coloca isso aqui, ó. Se você me matar, você pega tudo. Então por que droga? Eu confiarei em você. Trata as pessoas como elas querem ser tratadas. E aí, ó, terra na cara, não. Caceta, véia. Foi bem no meio da fuça. Como é que tá de boa? Cobreia um favor. Somos a maior agência de proteção de loteria da cidade. Mas eu confio em você. Eu acho que é porque você parece um bulldog que foi enfitiçado por uma bruxa e transformado em um ano contra a vontade. Já pensou nisso? Já. Estamos ferrados, não estamos? Estamos. Quem vem pra cabeça? Por que tá piscando pra mim assim? Ué, não pode roubar um quarto do pânico. Tá achando que é quem, George Fox? Você sabe demais. Na real, eu não sei de nada. A Kate é o maior prêmio da história. Encontrem ela! Kawabanga. Força de tartaruga! Essa é uma máquina de próteses. Se as pessoas não te reconhecerem, será mais seguro. Oi, gata. E aí? O que foi? Muito sexy? Eu vou te acompanhar pela minha mãe. Eu vou te acompanhar... ... Tchau.